Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada, nós estamos aqui num lugar muito gostoso, né? aqui de lado, os pés de bananeira aqui, vocês estão vendo aqui a ponte, né? que liga Sergipe e Alagoas e aqui, me topo com esse cara com o cajado, Jota boa tarde e boa noite, Jota boa tarde, boa noite, bom dia, né? estamos aqui em pleno dia, em plena tarde aqui, né? no fundo aqui da Praça de Abelho de Pócriar, né? e mais um vídeo no canal Fran de Barbosa se inscreva, dê um likezinho, né? isso, compartilhe, né? e aqui, vamos dar uma voltinha aqui, por aqui isso, andando, né, Jota? é enquanto temos essas duas ferras aqui, José Lima e Manel Lima, isso boa tarde, José Lima, boa tarde boa tarde, Jota e o seu cajado e o José Lima vai contar um pouquinho da história dele, porque ele saiu daqui de Pócriar não é isso mesmo, Manel? não corte mais aí isso nós saímos daqui por causa do emprego, né? a gente foi pra Rio Grande do Sul lá em Caixinha do Sul nós fomos atrás de emprego e graças a Deus conseguimos por lá uma aventura na vida, né? uma mudança de que aqui não tem emprego então o pessoal tá tudo saindo daqui de Pócriar né? é... José Lima, que... qual é a idade que você saiu daqui? eu saí aqui com 42 anos 42 anos é... e já tem quantos tempos lá? 13 anos já 13 anos 13 anos já foi embora por falta de emprego isso mas graças a Deus lá tá trabalhando graças a Deus tanto eu como minha família aí? minha família toda tá trabalhando lá intermédio dos vídeos vende aí os vídeozinhos vende o próprio ar isso, vende pra cá matar a saudade da terra é... matar a saudade aqui da terra passar um dia por aqui, né? isso, ver os amigos certo e ver a nossa cidadezinha isso né? e depois o retorno e depois o retorno se Deus quiser quarta-feira agora vamos ter o retorno já já? já, quarta-feira pouco dia, rapaz foi só 10 dias só 10 dias, né? nós estamos também aqui pra receber outro colega que tá vindo também lá de Santos é o nosso amigo Edivan daqui pra segunda-feira vem por aqui também é, de São Paulo, né? e ele vem com um bom projeto, né? vem fazer um estudo aqui em Pócriar e vai fazer o projeto aqui ali na na Pedra do Cágado e vai deixar aí na mão de algum vereador aí depois vai embora por amor a sua terra isso aí, vamos que vamos Jota com você com o nosso amigo Manoel Lima, né? que tomei foi a maior satisfação ter como é? esse encontro desses dois irmãos aqui nesse mesmo Manoel Lima pode falar alguma coisa aí? boa tarde Jota boa tarde Boa tarde Boa tarde mais uma vez tô aqui presente no canal do nosso amigo Alfrânio Barbosa isso, muito bem o Jota Ninho com esse chapéu e o Cajado agora vou quebrar esse Cajado dele via, viu? na reportagem tem que ter o Cajado também eu vi, então eu trazei meu irmão também tá aqui presente tá entendendo? diferença, só tem uma tem a cabecinha pretinha e o outro a cabeça branca tem a lancha ali e pronto eita meu Deus do céu o velhinho da cabeça branca então é meu irmão Zalima que tá aqui presente veio fazer uma visita mais uma vez tá entendendo? e ele retorna quarta-feira ele retorna pra Caxias que ele disse que não aguenta mais o calor impropriar e aquele friozinho costoso lá em Caxias é bom que é danado eu passei um dia lá com o casaco mas mesmo assim você sobe uma ladeira hoje que aqui tá todo suado e lá você tá frio, rapaz parece que tá numa geladeira é ladinho, né rapaz? é geladinho que é danado pior, né? é verdade mesmo Zalima vai falar aí sobre a empresa que ele trabalha lá um pouquinho a empresa que eu trabalho nós trabalhamos em metalúrgica lá, né? tanto eu como meu irmão eu tenho outro irmão também que trabalha lá minha família toda trabalha lá graças a Deus é o que nós procuramos lá é emprego e graças a Deus é o que a gente encontramos lá é uma pena sair da nossa terra por causa que não tem emprego é verdade apropriar cada dia que passa diminuindo apropriar que era para Deus na faixa de 35 mil habitantes tem o que? 29.750 e pouco, né Jota? já tem muita gente lá de apropriar já tem muita gente lá de apropriar lá no Rio Grande do Sul tá vendo? muita gente mesmo é uma pena, mas é isso aí tem que procurar as melhoras, né? e é isso que nós estamos encontrando por lá mas quando se aposentar? eu fico por lá mesmo fica por lá ó, a impropriar perdeu, viu? aqui só passei aí é, aqui só passei é uma pena, mas só passei é isso aí minha família já está toda por lá já graças a Deus certo já tem o neto por lá tudo é só arrastar e mandar o meu irmão para lá agora agora ele disse quando se aposentar que vai para lá ó, ele está vendo aí? é verdade, meu irmão ô, ô, Jota é interessante, né? ele disse que vai para Caxias quando se aposentar logo, se Deus quiser a minha chega então ele vai para Caxias eu vou lá para Matagrando e é? é eu gostei daquela terra ah, rapaz eu sou porque você viajou esses dias, viu? é isso mesmo então ele vai para lá eu vou para cá mas diversos irmãos ainda tem além dele que está lá está Ninho também está Maria certo está entendendo? então meus irmãos uma parte foi para lá outra está em Salvador que é meu irmão Antônio está lá em Salvador e Ana do Bar que todo mundo conhece a Minapoeira é verdade então esse é um regato de irmão está entendendo que só faz amigo seis amigos faz amigo que nem Jota Ninho faz amigo que nem Ofrânio e faz amigo entre outras pessoas também então esse é um vídeo que eu acho que é importante é mesmo é a família tudo junto é a família tudo aqui num canto nem outro mas sempre junto e sempre amigo não é Ofrânio? é verdade Jota está doido para fazer pergunta ali fica à vontade Jota e aí José Lima o que você achou a diferença de impropriar quando você saiu e quando você chegou achou alguma diferença ou não? achei achei muita diferença embora o comércio cresceu aqui na Poeira cresceu um pouco aqui na Poeira graças a Deus melhorou um pouco verdade mas em torno de emprego não tem tanto emprego como deveria ter indústria que é o que estava precisando aqui de impropriar indústria que é uma coisa que não temos é verdade poucas indústrias tem aqui então deveria ter muito mais para ter emprego para esses pessoal mais novos que estão chegando agora é verdade eu conheço gente aqui Zé Lima formada em direito e vive as custas do pai e da mãe exatamente é isso que é uma tristeza muita gente formada e teve que ir embora muita gente está aqui vai embora por causa disso aí porque não temos emprego nem oportunidade para eles é verdade é verdade eu tomei a minha parte e fui trabalhando fora também mas eu sempre gostei de impropriar prantei um iubiga aqui e aqui mesmo eu também poderia fazer isso também mas é uma pena é uma pena é uma pena porque muita gente teve oportunidade de fora e foi para fora você chega ali no Rio Grande do Sul ali em Santa Catarina você chega em uma cidadezinha lá chamada Braço do Norte você é a mesma coisa que está de impropriar você só topa a maioria do pessoal tudo de impropriar e é né isso tá vendo eu fui lá eu estive lá por esses dias agora em janeiro se eu não estou bem enganado em janeiro eu estive lá e a mesma coisa que está em impropriar o pessoal tudo indo embora e essa é a cidadezinha de Santa Catarina Braço do Norte tem muita gente em impropriar tá vendo aí Jota vai embora também não vou não e aí Jota foi Jota eu quero dizer uma coisa também que meu irmão está lá em Caixinha não é uma metalúrgica eu estou aqui nos dois irmãos aqui em propria minha irmã está no Ana do Bar tem outro lá de Salvador também então faz uma família isso aí é uma família unida todos trabalham todos num lugar diferente todos não encontram oportunidade de impropriar encontram em outro canto mas todo mundo trabalhando graças a Deus que meus pais ele ia aqui da Poeira Dom de Deus e Dona Terezinha também foi a mesma coisa construiu construído tudo trabalhador todos trabalham todos aguardam a oportunidade todos aguardam um dia chegar também a se aposentar um dia chegar também a continuar trabalhando o que for mas todos trabalhando então Jota Jota está aqui também trabalhador pedreiro bom pedreiro bom e é isso aí vai topar nas águas do rio ele está aqui com o cajado se preparando agora eu quero que se prepare para poder encerrar minha par eu quero que se prepare para poder preparar um vídeo para poder participar da Romaria de Santa Terezinha lá em Mata Grande vamos lá no terceiro domingo do mês então esse canal eu gostaria que participasse também é no terceiro domingo do mês nós sai quatro horas da manhã de tropear a topique é a de Bruno está entendendo e o treço lá embaixo já para poder participar e todo mundo fazer sua parte então essa é a minha parte eu quero agradecer ao Fran eu passo para meus irmãos Alíma para poder fazer o rio o rio está bonito ainda minhas considerações finais eu gostaria só de uma coisa que os governantes olhassem para o próprio A muito bem para esse pessoal mais novo que estão chegando agora essas novas gerações e que conseguissem mais emprego para esse pessoal verdade e na próxima vez que eu vim aqui eu queria ver o próprio A mais lá em cima do que ele já está é verdade não diminuir não diminuir eu quero que ele suma é a nossa terrinha né Alfrânio um recado só para poder encerrar achar que é vontade segunda-feira dia 2 de maio também está afundando em próprio A a associação dos garçons de próprio A então esse é meu convite e a 2 de maio na Câmara de Vereadores 19 e 30 muito obrigado Alfrânio vamos que vamos encosta aí Jota encosta aí Zé Lima ao 2 ae muito bem ae muito bem mais alguma coisa Jota nada mais a presença só de Alfrânio a presença de Alfrânio como é que faz agora ae vai pegar um pouquinho o negócio olha aqui o telefone está muito cuidado aí o Jota encerrou é isso aí rapaziada estamos aqui eu estou com o amigo Zé Lima que falou que propria a cidade que não gera emprego para a juventude então nós pedimos aos governantes governador do estado prefeito do município os vereadores trazer arrumar projeto para gerar emprego nessa cidade isso aí para o povo de Propiá não ir embora não sair daqui para outro estado porque cada dia que passa a gente está perdendo os nossos propienses e isso deixa a desejar então eu peço aí as autoridades do estado servir valeu tem alguma pergunta para fazer aí Zé Lima aí não pergunta você já perguntou já perguntei eu vou para lá e você vem para cá viu com certeza é isso aí pessoal está vendo aí isso muito bem vamos ficando por aqui certo agradecer a vocês que se inscrevam no canal Afonio Barbosa isso e você para a cara também ajude o nosso canal para o pessoal se inscrever se Deus quiser dá o like isso aí então esse aqui é o nosso Zé Lima irmão de Manuel Lima a diferença está só no bigode no bigode preto no bigode melhor mas tem um negócio tem um negócio tem um negócio Manuel Lima nunca pinta o cabelo o cabelo dele é preto direto viu vamos que vamos é vamos que vamos então esse vídeo tem um apoio nossos nossos membros né Hamilton Cardoso Luiz Coroado e Edivan lá de Santos né esses são os três membros será que vai aparecer mais vai com fé em Deus aparecer mais membros aí do nosso canal então vamos finalizar o vídeo Jota vamos é isso aí pessoal vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos e já foi né vamos lá tchau 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 tchau